Eu só vivia na boate O barão no meio do nada E uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Respeita essa pegada que vem do interior Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Respeita essa pegada que vem do interior Eu só vivia na boate Curtindo o som de batidão Era uns pê-móis tomando uísque E as meninos de colimão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior Um barão no meio do nada E uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Respeita essa pegada que vem do interior Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Respeita essa pegada que vem do interior Respeita essa pegada que vem do interior Despeita essa pegada que vem do interior No meio do interior Respeita essa pegada que vem do interior Nós somos os fios acrílicos Obrigado.